E essa questão da AIDS que não sai nos jornais, quando a gente propôs esse tema para o Congresso, a ideia era exatamente essa, trazer essa reflexão. Essa AIDS que não está no jornal é um problema do jornalista ou é um problema nosso que produzimos essa realidade? Nosso como governo que produzimos a política pública, nós ativistas que temos que manter esse tema, na mídia, provocando as pessoas. Então o jornalismo vive de novidade, o jornalismo vive de boas histórias e de coisas que realmente tragam, agreguem serviço para uma população geral. O jornalismo contribui com a educação da população a partir do momento que ele faz bem o seu trabalho. E o que é um jornalista fazer bem o seu trabalho? É apurar a informação da melhor maneira possível, ouvir todos os lados de uma questão, não tomar partido. Quando ele faz isso, de uma certa forma, ele está contribuindo para a educação da pessoa. Ela precisa sair não só no jornal, mas em todos os veículos de comunicação. As pessoas precisam ter informação, saber que a camisinha protege, saber que a PEP protege, que vai ter PEP, precisam saber do exame, precisam saber que as grávidas precisam fazer o seu pré-natal correto. A informação precisa estar. Mas a informação não basta para mudar o comportamento, mas ela tem que estar presente. Nós não podemos simplesmente ignorar a informação, embora ela não seja suficiente, mas ela tem que ser um componente. Então ela tem que estar em todos os lugares, sim. Então ela tem que estar em todos os lugares, sim.